Bem-vindo a mais um curso da Render Multimídia. Nesse curso aprenderemos a programar em linguagem de programação Java. A linguagem de programação Java foi lançada pela Sun Microsystems em 1995. É uma das linguagens mais utilizadas no mundo, tendo mais de 9 milhões de desenvolvedores. Essa tecnologia está presente em nossos computadores e com ela executamos muitos aplicativos. Temos Java em aplicações de e-commerce, e-business, intranet, aplicações para redes de computadores, desktops e celulares. A tecnologia Java é flexível. Podemos criar um programa em uma plataforma e executarmos o mesmo em outra. É uma linguagem fácil de aprender, porém com muitos detalhes. Nesse curso, iniciaremos o estudo em programação Java. Realizaremos passo a passo a estrutura do curso e finalizaremos todos os elementos obtendo a base de programação em Java. Vamos conhecer a estrutura do curso. Nesse primeiro módulo, conheceremos um pouco de Java e as ferramentas necessárias para o seu desenvolvimento. Veremos como instalar e configurar as ferramentas. No segundo módulo, aprenderemos sobre os formatos dos arquivos. Conheceremos a interface do Eclipse, programa que utilizaremos para o desenvolvimento das aplicações. No terceiro módulo, começaremos a programar em Java. Conheceremos a sintaxe, declaração de variáveis, estruturas condicionais e de repetição. No quarto módulo, veremos vetores e matrizes e aprenderemos sobre orientação a objetos. Nesse módulo, veremos a criação de métodos e classes, herança, polimorfismo e classe abstrata. No quinto módulo, iniciaremos uma aplicação visual utilizando alguns recursos do Java. Criaremos uma frame, ou seja, a tela de uma aplicação em Java. Colocaremos textos, botões e figuras geométricas nessa frame e formataremos os itens inseridos. No sexto e último módulo, finalizaremos nossa aplicação utilizando algumas ferramentas disponíveis em Java para interação com o usuário. Em todos os módulos do curso, teremos exemplos práticos e exercícios complementares. É importante realizá-los para fixar a compreensão dos recursos aprendidos. Assim, finalizamos a nossa primeira aula em Java. Nessa aula, vimos algumas aplicações que podemos desenvolver em Java e conhecemos a estrutura do curso. Na próxima aula, começaremos a preparar nosso computador para criarmos aplicações em Java. Bons estudos! E aí E aí E aí Obrigado.